Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje desejando uma boa sexta-feira para você que está assistindo São Paulino e São Paulina. E ó, a gente agora, sexta-feira à noite, ainda não começou a venda dos ingressos para o jogo na próxima segunda-feira. O jogo já está batendo na porta, já vai começar todas as fases aí. Amanhã tem o jogo do próprio Palmeiras, depois tem dois jogos no domingo e o São Paulo que joga na segunda não teve nenhum ingresso começando a ser comercializado. A gente está numa expectativa aí para ver os valores dos ingressos, para ver também quanto que vai ser disponibilizado. Será que vão ser cerca de 40 mil pessoas? Será que vai ser a capacidade máxima do estádio? Provavelmente o São Paulo consiga bater um recorde de público do Allianz Parque, estádio do nosso maior rival, né? Então, a gente segue aguardando. Enquanto isso, o São Paulo segue a sua preparação total para este jogo contra o Água Santa. Para isso, o São Paulo terá alguns reforços importantes, né? O Arboleda, o Diego Costa já estarão à disposição. E aí, resta ao Rogério Senna. Será que ele vai relacioná-los? Será que ele vai escalá-los? Provavelmente, a gente espera que sim, porque serão dois reforços importantes para o sistema defensivo do São Paulo. Quero saber a sua opinião, o que você está achando sobre toda essa enrolação e também sobre a polêmica nas redes sociais, né? Do São Paulo jogar no estádio do Palmeiras. Tem muita gente aí que não gostou da ideia. Teve gente que gostou. Lembrando que, no último mês, o Palmeiras jogou no Morumbi um clássico contra o Santos, né? Na ocasião, tiveram 49 mil torcedores palmeirenses. Lotaram o nosso estádio. E agora é a nossa vez. Isso aí partiu de um acordo entre presidentes. Do São Paulo, Júlio Casares e do Palmeiras, a Leila Pereira fizeram um acordo. Quando tivesse shows aí nos estádios, né? Em ambos os estádios, os clubes não pagariam aluguel. Seria uma reciprocidade e assim como está sendo. Mas parte daqueles torcedores mais fanáticos falam que perde um pouco da raiz aí do clube, deixando o adversário lotar o seu estádio. Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Falando especificamente sobre a Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, para quem não sabe, a Crefisa quase patrocinou o São Paulo. Isso lá em 2014. Há quase 10 anos atrás, o São Paulo e o Palmeiras negociavam simultaneamente com a Crefisa. Hoje, o maior patrocinador do Palmeiras. E o São Paulo, inclusive, tinha uma proposta mais vantajosa. A proposta da Crefisa era igual. 23 milhões de reais por ano, né? O patrocinador master do clube. Mas o São Paulo, inclusive, disponibilizou aí o Morumbi. São Paulo disponibilizava aí um camarote no centro do campo ali, mais de mil ingressos por jogo, cadeiras numeradas e também iria disponibilizar aí um posto da Crefisa para que os torcedores fizessem aí empréstimos consignados com a empresa. O Palmeiras não tinha tanto a oferecer, né? E estava naquela duales, no começo de toda a obra. Estava tentando se reformular, estava no seu centenário, brigando para não cair. Mas acabou fechando com a Crefisa. E por quê? Porque um dos mandatários aí da Crefisa, né, ele é palmeirense fanático e tinha uma proximidade maior com, na época, o então presidente do Palmeiras, Paulo Nobre. Já o AIDAR do São Paulo teve, ó, um esquema, muitas acusações aí de lavagem de dinheiro. A sua ex-esposa aí tinha cerca de 20% de todos os contratos que chegavam no São Paulo. Então, um absurdo. Isso pesou aí para o Palmeiras, que em 2015 fechou esse contrato com a Crefisa e de lá para cá fizeram história, né? Os caras ganharam o Libertadores, ganharam o Brasileiro, Copa do Brasil, Paulista. Tudo que tinha direito, o Palmeiras ganhou nessa era da Crefisa. Já pensou se a Crefisa tivesse fechado com o São Paulo? Se o São Paulo não tivesse um presidente incompetente como foi o AIDAR, o São Paulo conseguiria aí ter um patrocínio como é a Crefisa hoje para o Palmeiras. Já pensou, né, galera? A gente com certeza não estaria nesse perrengue que estamos passando na atual temporada e também nos últimos anos, né? Se a gente for contar dos últimos 10 anos, o São Paulo tem apenas um campeonato. Enquanto o Palmeiras vem acumulando troféu. São Paulo passando eliminações, toda semana perde um jogo diferente. Então, com certeza, mudaria muito a história. E o Palmeiras, que já estava capengando, né? Brigando para não cair. Com certeza, hoje não estaria nesse escalão que está. Mas a gente tem que fazer a nossa administração aí. Mas isso aí repercutiu muito aí também nas redes do São Paulo e o presidente da principal torcida organizada do São Paulo fez um convite à Leira Palmeiras patrocinar o São Paulo. Obviamente, teve um tom de brincadeira, né? Mas quem sabe, já pensou? Seria um investimento muito grande para o São Paulo e a gente daria uma volta por cima, né? Hoje o São Paulo com uma dívida de cerca de 500 milhões de reais trazendo um investimento muito grande aí, um valor altíssimo por ano. Com certeza, seria um bom patamar para o São Paulo. Mas isso, infelizmente, aparentemente também não vai acontecer. Então, nos próximos vídeos a gente vai trazer essas atualizações aí para vocês sobre todas as novidades para essa partida de segunda-feira às oito da noite lá no Allianz Parque. Partida única, né, galera? Uma partida única para o São Paulo jogando no Allianz. Próximo assunto agora, vamos falar sobre o nosso diretor, Muricy Ramalho. Ele que nesses últimos tempos está um pouquinho sumido, né? Quando o Cazares assumiu, ele falou a primeira coisa que eu vou trazer será o Muricy Ramalho para ajudar a gente a fazer esse trabalho, para começar a fazer um trabalho muito legal com a gente. o Muricy realmente chegou ao São Paulo, ajudou em muitas negociações, ajuda bastante o Rogério Senna e fez um cargo praticamente para ele. Praticamente não, fez um cargo especial para ele. E o Muricy foi perguntado sobre o Alexandre Pato, né? Será que o Alexandre Pato volta para o São Paulo? E teve aquela mesma conversa sobre quando um dirigente é perguntado sobre um jogador. Sempre falam que não, não sei o quê, daqui a pouco, no outro dia, o jogador está sendo apresentado pelo clube. E assim foi. O Alexandre Pato foi realmente muito sondado, né, nesses últimos tempos, em todos esses últimos anos, desde que ele saiu, mas o Muricy falou, o jogador tem uma lesão muito séria no seu joelho, vai fazer um tratamento que ainda vai ficar cerca de 3 a 4 meses afastado dos gramados. É realmente uma lesão muito complicada, passou por cirurgia, tem realmente um tratamento muito longo e muito árduo aí pela frente. Mas o Muricy segue aí atento à situação do Alexandre Pato. Ele falou, até o momento não temos nada a ser conversado, Alexandre Pato não vem para a equipe do São Paulo neste primeiro momento, ele vai treinar, vai se tratar, vai utilizar os refis, por conta da amizade que ele tem, pela história que ele fez aqui no São Paulo. Ele mesmo disse que se sente em casa. Mas, até o momento, não temos nenhuma negociação avançada. Tem muita gente que gosta do Alexandre Pato e gostaria do retorno do atacante para a sua terceira passagem com a camisa do São Paulo. E você, gostaria do Pato de volta no tricolor? Ou você acha que não é uma boa ideia assim? Seria um jogador que chegaria aí para, quem sabe, ficar apenas no banco e recebendo um alto salário. O que você acha? Deixe aí nos seus comentários. Galera, vamos seguir agora porque depois do Campeonato Paulista vai ser uma coisa muito importante para o São Paulo porque a gente já vai começar ali a chegar perto de uma nova janela de transferências. O São Paulo vai fazer um novo balanço financeiro, porque a gente faz um balanço semestral. Então, a gente está chegando aí e o São Paulo, a gente aguarda esse balanço porque do último ano a gente conseguiu eliminar mais de 100 milhões de dívidas. E aí, obviamente, isso é muito importante porque pretende o São Paulo aí fazer grandes investimentos. O São Paulo vem tentando e pelo menos iludindo a torcida aí há um bom tempo a fazer algum investimento para trazer uma grande contratação. E a torcida está esperando. Até o momento, essa grande contratação não veio. Chegam jogadores regulares, chegam jogadores abaixo aí de sua média, mas aquela grande contratação, aquele cara de peso, aquele homem que chega para resolver todos os problemas, a gente realmente vem aguardando. O São Paulo fechou uma contratação, vamos estar falando no próximo vídeo, vamos estar falando sobre uma outra possibilidade, um jogador que foi oferecido e descartado também pelo São Paulo. Por isso eu falo para você, é novo no canal, chegando agora não tem nenhum problema. Se inscreva aqui embaixo, tem um botãozinho aqui, você já clica automaticamente, você já vai estar inscrito no nosso canal. E também ativa o sininho de notificação. Todos os dias tem vídeo novo com conteúdos exclusivos sobre o nosso time de coração. E mais uma vez, voltando ao assunto aí da preparação do São Paulo para enfrentar o Agua Santa, o Agua Santa é uma equipe que surpreendeu, o Agua Santa surpreendeu muito essa temporada, terminou empatado em pontos com o São Paulo, o São Paulo ganhou nos critérios de desempate. Quase que o São Paulo vai decidir o jogo lá em Diadema, uma equipe que realmente surpreendeu, bateu de frente com o Santos, bateu de frente com o Palmeiras mesmo perdendo, bateu de frente aí com a equipe do Corinthians e agora com certeza será um jogo aí dificílimo. Mas a expectativa das mais altas. O Rogério Ceni já está começando a montar o esboço do time. Ainda temos mais dois dias de treinamento, teremos aí o sábado e o domingo também com a preparação máxima. Obviamente o domingo será um pouco mais tranquilo ou será apenas para adaptar os jogadores, mas a gente segue aguardando aí sobre todas as novidades do Rogério Ceni. Então, qual será a provável escalação? Será que o Natan continua na lateral direita ou será que o Rogério Ceni volta com o Orejuela? Será que na esquerda o Wellington volta? Lembrando que o Wellington foi muito importante, mesmo tendo entrado no segundo tempo da última partida, ele participou ativamente dos três gols em que o São Paulo fez. Será que na zaga teremos o retorno do Arboleda e também do Diego Costa? Como será esse meio campo? Com o Luan e com toda esta polêmica fez gol no último jogo. Será que essa renovação de contrato sai? Esse jogo será crucial. Será que o Pablo Maia, Nestor, como é que vem o Rogério Ceni e o Galopo? Agora com o Caleri ausente, mas com o retorno do Edson, qual espaço vai ser colocado o Galopo? Lembrando que o David voltou aí de sua lesão. Então muitas questões para serem resolvidas, apenas o Rogério Ceni vai ter a resposta e a gente terá essa resposta apenas na segunda-feira, cerca de uma ou duas horas antes do jogo que a gente sabe a provável escalação do São Paulo. Então deixa aí nos comentários também qual a provável escalação que você acha que o São Paulo vai enfrentar a equipe do Água Santa nesta segunda-feira. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje vai se encerrando, mas não esquece de dar uma moral para o nosso trabalho. Deixa o like nesse vídeo e deixa também os comentários sobre todos os assuntos que eu falei. Deixa aí sua opinião sobre escalação, sobre toda essa polêmica que a gente trouxe aí no começo do vídeo. Combinado? Volto amanhã com mais novidades. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!